E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô preparando um vídeo aqui pra vocês, pancada. Hoje a gente vai testar a honestidade das pessoas, isso mesmo. Hoje a gente vai testar a honestidade das pessoas com esse dinheiro aqui, tá ligado? Esse dinheiro aqui, ó, tá parecendo um bolo de nota de 50, mas na verdade, ó, é dinheiro boliviano, tá ligado? Porque um dinheiro desse aqui no Brasil, irmão, se você me deixar marcando, eu já tinha um aqui já me roubando aqui, tá ligado? E hoje o que é que eu vou fazer? Eu tô aqui nesse lugar, um lugar que passa bastante pessoa e eu vou ficar aqui por perto da minha moto, tá ligado? E na hora que estiver passando alguém perto de mim, eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar e vou soltar o dinheiro desse jeito, tá ligado? E vamos ver se tem pessoa honesta aqui nesse mundo, né? Vamos ver se alguém vai pegar esse dinheiro aqui do chão ou então se alguém vai me devolver. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês gostaram demais, então por isso eu tô fazendo novamente. Então quero contar com a ajuda de vocês pra gente já bater 150 mil likes nesse vídeo hoje. Deixa o like, mano, vocês têm que deixar muito like aí, tá ligado? E também se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu começo a trazer toda semana. Então já se inscreve aí também. Bom, vamos começar. E vamos ver, mano, se existe pessoa honesta ou não. Rapaziada, tá vendo a pessoa e vamos testar, mano. Começou o teste, tá ligado? Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, porque, mano, ó, caiu. É só esperar. Agora eu vou ver. Caiu do seu bolso. Como assim? Caiu do seu bolso. Eu tava passando ali agora, daí eu vi caindo, caiu do seu bolso. Acho que não é meu não, hein? É seu sim, eu vi caindo do seu bolso. Você tem certeza? Absoluta. Certeza mesmo? Calocina e caiu do seu bolso. Caramba. Pô, é meu mesmo. É, então, caiu do seu bolso. Cadê o meu dinheiro? Falei que doido, perdeu o dinheiro. Nossa, obrigado, hein? De nada. Caramba, que honesta você, hein? De nada. Aí, aqui tem dinheiro, hein? É. É. Mas é, a gente fica preocupado, porque Deus o livre, né? Se fosse eu também do mesmo jeito, eu não gostaria. Nossa, mas obrigado, hein? Deus te abençoe, hein? Amém, você também. Caramba, que beleza, hein? Obrigado, hein? Aí, você vê, gente, como que tem gente que é honesta, mano. Uma mulher honesta dessa me devolveu o dinheiro, mano. Viu que tinha dinheiro, devolveu o dinheiro. Sem crise, tá ligado? Porque tem pessoa que não tá nem aí, tá ligado? Tem pessoa que pega mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai deixar o like no vídeo e eu vou esperar passar mais alguém pra me testar a honestidade aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver. Rapaziada, tá vindo um cara. E agora é hora da gente testar mesmo. Testar com força ainda, tá ligando? Caiu o dinheiro. Vamos fingir que estamos chegando esse marquinho. Vamos ver o que eu vou fazer. Ô, meu querido. Beleza? Beleza? Viu? Eu tava no caldo de cana ali na frente, ali agora. Eu acho que eu perdi um dinheiro aqui, rapaz. Você não viu nenhum dinheiro cair no chão, não? Não vi dinheiro nenhum, não. Não vi nada, não. Não viu nada? Você não perdeu mais pra lá, entendeu? Vê aí, cara. Pra cá? Mas eu coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, velho. Hã? Coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, cara. Eu acho que caiu e você foi o único que passou depois. Cara, não vi dinheiro nenhum, não. Pô, você tem certeza mesmo? Não vi, velho. Tomei com pressa aí, entendeu? Então, mas... Calma aí, porque eu tava com o dinheiro aqui na mão agora. O dinheiro caiu, você passou, entendeu? Ah, não vi nada, não. Não vi nada, não. Tô falando que eu não vi, cara. Certeza? Tô falando pra você, eu tô falando que eu não vi, cara. Não tá contigo, não tá contigo mesmo? Não tá, não, cara. Tô falando que não tá, velho. Ah, eu tô achando que você viu esse dinheiro aqui caindo, sim. Tô falando que eu não vi. Você tá falando que eu sou ladrão? Hum, tô falando que você é ladrão, mas... Tá bom, mano. Mas aí que o dinheiro tava aqui, talvez, não sei. Você viu, não sei, pisou em cima sem querer. Não, não vi, não vi. Não viu? Não tinha nada. Não tinha nada aí, não, cara. Será? Não tinha, velho. Posso acreditar em você? Passei aqui agora e tal, né? É. E aí? Ah, porque eu tô falando que não tá, não tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu tô gravando aqui, entendeu? E eu tenho um vídeo ali. Eu vou pegar esse vídeo e vou levar pra polícia. Se você não quer devolver, é beleza. Mas você vai devolver. Tem vídeo, cara. Tá gravando. Não tô gravando, rapaz. Olha lá dentro do carro, a câmera lá. Agora aí você que sabe, então. Não tá com você? Você tem certeza? Tá aqui essa bosta aqui, cara. Olha esse dinheiro aí, ó. Ladrãozinho. Tô falando, rapaziada? Tô falando pra vocês, mano. Que tem gente, mano. Que é muito pilantra, velho. Tem gente que, tipo, é sem vergonha mesmo. Não tá nem aí se o seu dinheiro foi suado, trabalhado. Tá ligado? O cara passou, já veio, pegou o dinheiro. Tá ligado? E ainda quis meter a banca pra cima de nós, mano. Tá ligado? Quer tá tirando? Ó, deixa o like e se inscreve no canal aí. Se inscreve, pô. Se inscreveram, eu sei que vocês gostam desse vídeo. E eu trago um monte a mais, tá ligado? Então, se inscreve aqui. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar mais um pouco. Vamos ver. Você vai passar mais alguém aqui pra gente pegar e testar a honestidade hoje. Deixa o like. Gente, tá vindo a mulher. Quero só ver, mano. Vamos ver se ela é honesta ou não, ó. Ô, moço. Ô. Faz favor, um minuto. Viu? Eu tava aqui no caldo de cana aqui agora. Voltei, meu. E tô sentindo falta de um dinheiro que tava no meu bolso aqui. Você não viu cair nenhum dinheiro por aqui? Não. Não viu nada? Não. Nadinha mesmo? Não, moço. Eu só passei por aqui e tava caminhando. Ah. Viu? Porque, nossa, eu tenho uma impressão tão grande que caiu aqui. Onde que a gente tá aqui? Mas não tá mais aqui. Sabe? Agora mesmo, nesse momento. Tá, daí como foi eu que passei, você tá achando que eu catei teu dinheiro. Não, não tô querendo dizer isso. Mas é que você foi a única pessoa que passou aqui. Entendeu? Você não viu nada? Não vi, moço. Nada? Nada. Certeza? Certeza. Pô, mas então eu tô ficando louco. Porque não é possível. O dinheiro tava no meu bolso. Caiu aqui, ó. Aqui, nesse lugar aqui. Não viu nada? Não vi nada, moço. De verdade. Pô, mas você tem certeza mesmo? Tenho certeza. Não preciso do teu dinheiro. Mas eu tô achando que, meu, não sei. O dinheiro não tá mais aqui comigo, meu. Não era o dinheiro de eu comprar uns negócios na minha casa. E foi você só que passou aqui. E você tá achando que eu catei teu dinheiro. Você tá falando que eu roubei praticamente. Eu não sei, entendeu? Talvez possa ser. Não tá escrito na peça de ninguém, né? Você não viu nem o dinheiro. Não, não tá escrito na peça de ninguém. Mas do jeito que você tá falando, do jeito que eu passei aqui, você tá falando que eu catei teu dinheiro. Mas você não viu nada? Você não viu nada? Não vi nada. Pô, certeza, né? Certeza, bíblica. Caramba, mas o dinheiro parece que caiu aqui, meu. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que você viu esse dinheiro sim, hein? Moça, posso te garantir que não vi. Você tem certeza? Certeza, absoluta. Olha, eu acho que tá com você sim. Porque, meu, passei aqui, você foi a única pessoa que passou, entendeu? Tem provas. Talvez. Talvez. Você tem certeza que não tá com você? Tem, certeza. Tem certeza. Absoluta. Porque, assim, isso aqui é uma pegadinha. E eu tô gravando. Olha lá, dentro do carro lá. Aí eu queria falar pra você. Você não quer devolver? Beleza. Só que eu vou pegar e vou mandar pra polícia, então. Você pegou ou não pegou? Não, peguei. Pegou ou não pegou? Peguei. Aí. Peguei o chão. Me desculpa, tá? Desculpa. Aí não faz isso, não. Seja honesta, entendeu? Honesta. É que o mundo de hoje, infelizmente, eu vi o dinheiro que eu quis pegar. É, você tem que parar com isso aí. Ó, consegue aí seu rolê aí. Obrigado por devolver, né? Pelo menos teve que ir pra polícia, né? Sim. É isso aí. Rapaz, gente. Vamos pra vocês, mano. Tem gente que é muito desonesta, mano. Como que ela me dá uma dessa, tá ligado? Tipo, me pega o dinheiro assim mesmo. Me dá pra ficar brava, tá ligado? Coisa de louco, tio. Mas de louco isso aí, mano. E, mano, igual eu falo, vocês têm que deixar muito like. Porque isso é um vídeo que pode dar muita confusão, pode dar uma briga muito grande. Então, preciso muito da ajuda de vocês aí deixando like nesse vídeo. E se inscrevendo aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui. Rapaziada, tá vindo um cara. Mano, é agora, velho. É agora que eu faço isso, ó. Soltei o dinheiro. É só enviar. Vou mexer aqui no celular, né? Esse dinheiro aí não é meu, não. Não, caiu do seu bolso. Acabei de ver caindo. Nossa, esse dinheiro aqui acho que não é meu, não, hein. Caiu sim, mano. Você tem certeza? Acabei de ver caindo aqui. Você foi pôr no bolso e caiu. Sério? Caiu, acabou de cair. Caramba, eu nem lembrava mais desse dinheiro. Ô, louco, mano. Acabou de cair. Você foi colocar no bolso ali e caiu. Ah, é? Ah, é? Que isso, hein, velho. Não, que isso, é nóis. Pô, você é honesto mesmo, hein, velho. Demorou? Você é um cara honesto mesmo. Valeu mesmo, hein, mano. É nóis, mano. Caramba, mano. É nóis. Aí sim, hoje em dia ninguém faz isso não, hein. Hã? O cara queria falar a verdade pra você. Tô aqui, tô fazendo uma pegadinha. Pegadinha? Ih, você caiu. Só que você caiu, tudo bem, né? Eu vou te contar, irmão. Passou uma menina aqui, velho. Ladrãozinha, um cara. Ladrãozinho, negócio feio, mano. Isso aqui que você fez. Ah, não pode pegar nada de ninguém, não. Pô, valeu mesmo. Deus vai te abençoar em dobro, velho. Deus vai dar isso aqui pra você em triplo, em quadro. Amém. Valeu mesmo, hein. Ó, pra vocês verem, gente. Pra vocês verem, pra vocês verem. Tem gente que é honesto. Tem gente que não é, tá ligado? É um bagulho louco. Um bagulho, tipo assim, que não é muito normal, não. Mas, né? Bom, não sei se eu testo mais gente. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo testar mais gente? Vocês têm que se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal. Eu testo muito mais pessoas, gente. Faz muito mais vídeos assim como esse. Se inscreve aí. É, rapaziada, vocês estão vendo, mano, o jeito que é. Tem pessoa que é muito desonesta, mano. E tem pessoa que é bem honesta também, tá ligado? Não dá pra generalizar, falar que qualquer um ia pegar o dinheiro. Por que não? Muita gente devolve, muita gente é honesta. Então, não dá pra julgar todo mundo assim, generalizando, não é mesmo? Bom, meu povo. Por hoje é só. Eu queria pedir a ajuda de vocês deixando um like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Igual eu falei, quando você se inscreve aqui no canal, sei que vocês gostaram do vídeo. E eu trago novamente. Então, preciso da ajuda de vocês se inscrevendo aqui agora. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, e fui.